Fala galera, tudo bem com vocês professor Alisson Barros aqui mais uma vez entrevistando uma aluna nossa aprovada em um concurso e vamos logo começar com essa entrevista, eu tenho a honra de trazer para cá a Giovana Fortes, Giovana seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, bom dia. Bom dia Giovana, vamos começar esquentando um pouco, em qual concurso você passou, em qual posição? Passei no Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 5ª Região, em primeiro lugar. Olha só, saiu quando o resultado? Resultado saiu, acho que faz uns três dias, acho que foi no dia 1º, saiu no dia 1º de fevereiro. Quando tu fez a prova, tu imaginou esse resultado? Jamais, jamais, jamais. E aí eu estava até, eu bem não ia fazer essa prova, né, e aí eu vi o teu vídeo falando sobre isso, né, sobre esse concurso, que ia ter e tudo mais, e dando assim um tapa na cara de que concurso é aposta, que você tem que ir e que você não pode subestimar, né, falou que os psicólogos têm autoestima baixa, que nunca acham que vão conseguir, e eu fui uma dessas, mas felizmente fui fazer a prova, e realmente a minha meta, assim, quando eu me inscrevi, era ficar entre os 10 primeiros. E aí acabou que eu fiquei em primeiro, e foi realmente algo que eu nunca imaginei, foi uma surpresa, assim, boa demais. Por que você não ia fazer a prova? Porque era cadastro de reserva, é aquela coisa que você até falou no vídeo, metade desiste daí, e como tinha o TRT do Espírito Santo também, junto, aí eu teria que fazer, eu fiz as duas provas no TRT do Espírito Santo, eu passei também em 13º, e aí nesse da Bahia eu passei em primeiro, e aí eu fui fazer as duas provas, e aí eu fiquei pensando, caramba, uma foi em um domingo e a outra foi no outro, e aí eu fiquei, nossa, eu vou gastar muito com avião, hospedagem, locomoção, comida, nas duas provas, então vai ser um mês muito pesado, e aí eu fiquei pensando se eu decidiria entre uma e outra, ou se eu faria as duas, e aí acabei que decidi enfrentar e fiz as duas, e aí primeiro saiu o resultado do Espírito Santo, porque como não teve redação, acho que foi mais rápido, embora a prova tenha sido depois, o resultado saiu primeiro, e eram justamente 13 vagas pro cadastro de reserva, e aí eu fiquei na última, e eu fiquei super feliz, porque pra mim já tinha sido uma super conquista, e aí depois saía, eu falei, ah, eu nem acredito que isso tá acontecendo. Caraca, caraca, no TRT do Espírito Santo, o primeiro lugar também foi aluno nosso, depois eu vou fazer a entrevista com ele. Giovana, me fala um pouco dos seus resultados até agora nas provas, nos concursos, quantos concursos já fez? Pois é, essa ideia de trabalhar no serviço público já era algo que eu tinha antes de me formar, então, eu me formei no meio do ano passado, faz uns seis, sete meses que eu tô graduada, mas eu já estudava pra concurso há dois anos, mesmo antes de... Na faculdade você estudava já pra concurso? Só que na área específica de psicologia fazia um ano, o meu primeiro concurso que eu fiz na área de psicologia foi o da PM do Ceará, que foi no começo de 2021, não, no começo de 2022, isso, no começo de 2022, e aí eu passei pra fazer o TAF, e aí foi aquela loucura de preparação e não consegui passar no TAF, então pra mim foi uma frustração muito grande, mas eu tinha um objetivo e eu precisava recalcular minha rota, né, não podia ficar esperando. E aí, logo em seguida que passou, porque a prova foi em março, mas tudo, até o TAF e tal, foi lá pra junho e julho, que acabou. E aí já, logo que acabou, saiu o edital do TJ Piauí, e aí eu fiz a prova do TJ. Você foi direto emendando o PM do Ceará, o TJ Piauí? Inclusive, no da PM do Ceará, eu tinha estudado por outro curso, e eu não tinha curtido muito, sabe? E aí eu conversei com uma amiga minha também, lá da UFC, que tinha passado nesse concurso, foi pro TAF junto comigo, e também tinha sido o primeiro concurso dela em psicologia, e aí ela me recomendou psicologia nova, e aí eu confiei na propaganda boca a boca, né, que é a melhor que tem. Falei, ah, então, já que eu não me dei muito bem com o outro, vou tentar esse. E aí, desde então, fui nele até agora, assim, fui no psicologia nova no TJ Piauí e nos dois TRTs que eu fiz. E aí, no TJ Piauí, eu fui aprovada, né, também, mas não foi como eu gostaria, assim, eu fiquei numa posição que não foi tão legal, fiquei em 45º. Mas tiveram uns percalços, assim, no caminho, né, e aí acabou o TJ Piauí, eu pensei, tá, e agora? Pra onde eu vou? E aí, eu fiquei com essa ideia e fui fazer os dois TRTs, que eram um em um domingo e outro no outro, com um intervalo de sete dias, conciliei os estudos, né, porque era a mesma banca, tinham editais parecidos, então conciliei, fiz os dois e fui aprovado nos dois e nesse em primeiro, né, que foi a maior conquista, assim, até agora. Foi uma carreira curta, né, porque você vai continuar fazendo concurso? Pretendo, porque, assim... Não foi uma carreira curta, não, continua fazendo concurso, beleza. É uma carreira que ainda não acabou, né, porque, inclusive, ontem, não, hoje, domingo, hoje é a segunda, ontem eu teve a prefeitura de Saquarema e eu fiz também, porque eu tô aqui, tô no Rio, aí eu... Não tô no Ceará. Você é do Brasil, então, né? É, eu sou de todos os campos. E aí, eu fiz também, porque, justamente, não tô na intenção de parar agora, sabe, que eu venho num bom ritmo, já estudando. E aí... Eu falei com uma FGV pra uma IBAM, o que houve? É porque é uma banca até, assim, bem difícil de acessar, porque tem pouquíssimas provas, pelo menos na área de psicologia, não tinha encontrado nenhuma, mas eu fui estudando, eu mesma montei o meu cronograma. Fui fazendo, pegando dos meus outros PDFs do Psicologia Nova e olhando pro edital, olhando pro PDF e organizando, e aí até que consegui fazer um bom estudo. E deu certo, assim, não saiu muito o resultado, né? Mas eu corrigi aqui o gabarito e acho que foi bem, assim, na parte de psicologia, foi bem. Pra IBAM, IBAM é complicado, nossa. Eu acho mais fácil passar no concurso que você passou. Claro, foi muito difícil, a prova não foi tão trivial assim, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas na IBAM é uma loteria, é coisa de louco. PM Ceará não terminou ainda não, né? Tem uma fase, ainda tem algumas fases pela frente. Acho que talvez curso de formação. Ah, é, tem curso de formação. O que houve no TAF? A gente pode falar um pouquinho sobre isso? O que houve no TAF? Pode. Foi um momento bem traumático da minha vida, porque eu confiei no meu histórico de atleta, né? Como diz, eu confiei nisso. Porque eu já treinava, já fazia academia há um tempo, e eu tava me dedicando à prova objetiva. Era o meu foco, né? Tava me dedicando à objetiva e tal. E aí, saiu o resultado da objetiva e nada dava o Nesp mandar o edital marcando a data do TAF. Mas mesmo assim, já tinham começado a treinar. Só que eu tive algumas dificuldades, assim, com personagens. Eu comecei com um, depois mudei pra outro, depois voltei pro outro. Então, foi meio caótico, assim, a minha preparação. E a minha maior dificuldade, acho que é, assim, o que mais pega, principalmente pras mulheres, foi a barra, né? Na corrida e nos abdominais eu tava conseguindo, mas na barra não tava. E aí, chegou no dia e não foi. Foi basicamente isso. Tinha que ficar pendurado na barra ou tinha que fazer a barra supinada mesmo? Aliás, pronada. Isometria. Tinha que segurar. Aí você pensa, ah, nossa, 12 segundos, se eu vou conseguir, não tem como. Mas tem como você não conseguir, então... Tem, tem. Detalhe, algum concurso que tem TAF, não subestime o TAF. Eu vou mandar esse vídeo pro pessoal que tá estudando pra PM Minas Gerais. Não é pra subestimar. Doze segundos lá e você tinha uma segunda chance? Tinha. Eu fui pro final da fila, tentei de novo, mas não deu certo. E foi isso, assim. Eu... No dia foi bem frustrante pra mim, principalmente porque eu vinha numa carga de estresse gigantesca. Todo mundo que ia fazer essa prova tava, assim, bem tenso com isso. É uma coisa que realmente mexe, porque você vê que tá ali tão pertinho do seu sonho, né? Você passa na prova com milhares de pessoas, afunila pra caramba e chega ali e você vê que tá um passo de conseguir. E às vezes dá errado e pode dar errado. Então, realmente, é pra encarar como uma preparação de prova objetiva, assim. Deu seu máximo antes de marcar e a dada, porque vai fazer diferença. Tu conseguiu a corrida. Eu tava bem complicada. Mas na barra não deu, faltou força. TJPiauí, como é que você avalia o seu progresso no TJPiauí? É... A IDECAM, foi a IDECAM a banca, né? E pra mim, é uma banca super cansativa. Acho que pra todo mundo, assim, porque é uma prova muito comprida, é uma prova muito extensa. Os itens são muito grandes. A maioria dos itens é... Marque a incorreta. Então, já dá um bug mental, assim, que você fica... É... E... É... Eu tava... Desde... O estudo mesmo que eu tava fazendo, já tava me sentindo... É... Não muito conseguindo ler a banca, sabe? Porque eu acho que isso é importante, quando você tá estudando pro concurso, você filtrar, entender mais ou menos como é que a banca gosta de cobrar, né? A FCC coloca muitas questões, que foi esse do TRT, coloca muitas questões literais, né? De você completar uma frase de um livro, de você... É... Então, uma coisa mais objetiva. É um estilo de prova que eu me dou melhor. E na IDECAM, enquanto eu ainda tava estudando, eu ficava assim... Nossa, vai ser muito cansativo essa prova, vai ser muito cansativo essa prova. E aí, foi bem assim... É... Eu... Eu consegui ir melhor nas áreas de psicologia, porque na PM, eu tinha... Como eu estudava pra concurso há mais tempo, já fazia um ano, né? Aí eu fui e mudei. Eu estudava há dois anos, aí... Desses dois anos, um ano eu estudei pra outros concursos, e faz um ano que eu tô estudando pra psicologia. Então, na PM, o que me colocou dentro do TAF foi mais a parte de conhecimentos gerais. Porque eu fechei PIS, fechei legislação, é... Isso é rei 1 em informática e atualidades. Então, foi lá pra cima. Mas eu não tinha ido tão bem em psicologia, poderia ir bem melhor. E aí, eu fiz essa mudança de curso, né? Que eu falei. E aí, no TJ, eu fui melhor em psicologia, mas em compensação, no geral, não sei o que aconteceu. Acho que não era a minha prova, tem muito isso, né? De, às vezes, por algum motivo, você não vai bem. E aí, no que eu esperava ir bem, eu não fui, que foi português. Fui bem mal, assim, no português da IDECAM. E aí, isso me colocou mais pra baixo, né? Mas o meu progresso em psicologia foi bem significativo em relação à prova da PM. Aí, tu foi estudar pra FGV, que é a banca mais difícil portuguesa do Brasil. Conta como é que foi isso. Não, na verdade, foi FCC, né? FCC. Isso. A FGV, realmente, é... Pô, é muito... A FGV, desculpa, é FCC. A FGV é muito, muito, muito complicada mesmo. Que, inclusive, vai ser, acho que vai ser a banca do TJ do Rio Grande do Norte, né? É. E aí, eu tava fazendo umas provas da FGV, porque eu tava pensando nessa prova do TJ. E, meu Deus, é muito, muito difícil mesmo o português da FGV. Mas, na FCC, pra mim, foi maravilhoso. Pra mim, foi ótimo. Foi o que me levou ao primeiro lugar também, porque... É... A prova objetiva, eu fiquei em nono. Que também é um resultado ótimo. Mas, como eu tirei 100 na redação, aí eu fui pra primeiro. Então, o português... Caraca! Nesse caso... Arrepia aqui. Caraca! De nono pra primeiro. Uhum, de nono pra primeiro. Uau, uau. Mas, mandou muito bem. Muito bem, muito bem mesmo. Nem tu acreditou quando saiu o resultado? Nem eu. Fiquei... É uma coisa muito esquisita, sabe? De... De olhar pra aquele PDF... E foi muito engraçado, porque quando eu abri o PDF... Eu já fui procurando do meio pro final, né? Cadê meu nome? Não via... E eu falei... Caraca! Eu não tive minha redação... Porque só os 16 primeiros da Objetiva teriam a redação corrigida. E era a minha meta nesse concurso, né? Ter a redação corrigida. Eu falei... Nossa, eu não fiquei nem entre os 16 primeiros. E aí, quando eu subi, tava lá em primeiro lugar. Fiquei... De queixo caído na hora. Comecei a me tremer toda. Eu falei... Como? Não é possível isso? E é uma sensação de não acreditar mesmo. De olhar várias vezes... E aí, na mesma noite, tive um pesadelo. Olha que... Olha que situação. Eu tive um pesadelo. Que tinha um TAF nesse concurso. Eu perdi o meu primeiro lugar. Eu falei... Traumas do concurseiro. Trauma. Trauma. TAF é traumático. Tu imaginou que um dia você estaria aqui dando essa entrevista? Nunca. Juro. Assim, pra mim... É... É uma realização gigante. Assim, porque realmente... Eu nunca tive essa ambição de... De estar em primeiro, né? Eu sempre quis ter uma vaga. Eu sempre quis entrar. Sempre quis passar. Mas eu já tinha visto entrevistas com outros aprovados. E é muito... É muito interessante estar aqui ao vivo, assim, Com você. Depois de ver tantas aulas, assim... Acelerado. Aí você falando aqui no seu tempo. É muito bom. Tu pensa em fazer algum concurso hoje em dia? Além do TJ do Rio Grande do Norte? Penso em... Eu tava cogitando fazer a... A PM de Minas, né? Mas ainda tô digerindo esse meu último... Os gatilhos. Que dava com os gatilhos aí. O PM. E aí eu tô... Tô no momento... Como tem pouco tempo, assim, que sai o resultado... Ainda tô no momento de... Miniférias, assim... Eu me dei uma semaninha... Pra ficar mais tranquila. E aí... Vou pegar alguns editais, assim... Que eu vi que também saiu... Ministério Público... Do... Lá pro Norte... Algum... Não sei se foi isso. Na Defensoria... A Defensoria Pública do Pará. Pará, isso. Aí eu tô... Vou pegar, assim... Os editais, né? Ver o que que... O que que vai se encaixar melhor no plano de estudo que eu já venho fazendo. Quais matérias eu posso aproveitar. E aí... Redefinir o que que eu vou fazer daqui pra frente, né? Porque pode ser que demora... Pode ser que... Que chame ano que vem. Pode ser que eu chame daqui a três anos. Então... É... Eu não pretendo parar, né? Pretendo... E continuo. Já entrou em alguma comissão de aprovados? Já tem o WhatsApp do restante pessoal? Pois é, exatamente. Isso que eu tava procurando. Fui até... É... Deixei um comentário lá no Instagram do TRT. Que é quando eles colocaram... Que tinha saído o resultado. Pra ver se eu encontrava um grupo. Procurei no Telegram. E não encontrei ainda. Mas... Eu tô tentando manter contato com... Eu fiz bem um trabalho, assim, de detetive. E fui procurando a lista de aprovados do último concurso. Que foi em 2013, né? Da FCC também. Pro órgão. E aí... É... Encontrei lá o nome do primeiro lugar. E fui procurar pra falar com ela. E hoje tá trabalhando no TRT. Foi um alento, assim. Porque era a mesma condição que eu tava... Que eu tô, né? De ter... De ter sido aprovado em primeiro lugar. E um concurso pra cadastro de reserva. Ah, legal. O dela foi cadastro de reserva também? Aham. Mesma banda. Cadastro de reserva em primeiro lugar. Então, tem semelhanças. E aí eu vi que ela foi chamada. E aí eu tô tentando manter contato com ela. Já me respondeu, assim. A gente vai marcar uma conversa. Pra... Pra eu saber, né? Como é que tá o panorama do órgão. Assim. Como que eles pretendem. Se eles pretendem chamar. Se... Ela que tá lá dentro, né? Poder me dar alguma informação. Nesse sentido. Perfeito. Você tá no caminho certo. Vem cá. O que a Geovana, de hoje em dia, aprendeu ao longo desse último ano, últimos dois anos, em termos de técnica de estudo, organização de material, interpretação de edital, banca? Muita coisa. Assim. Eu lembro que quando eu comecei a estudar pro meu primeiro concurso, eu tinha muito aquele estudo raiz, assim, de sentar, pegar a postila, fazer resumo. Tinha folhas e folhas de caderno. E... Não... Não era muito flexível, sabe? Eu acho que a flexibilidade é um ponto importantíssimo pra você ir bem em uma prova. De você saber avaliar a cada ponto que você precisa mudar. Você não pode seguir com o mesmo plano de estudo do primeiro dia que saiu o edital ao último dia antes da prova. Acho que, assim, o meu maior aprendizado foi esse. de ir me autoavaliando e percebendo em quais matérias eu preciso dar maior atenção, quais eu preciso dar menos. Organizar o meu ciclo de estudos. Eu gosto de organizar por tempo, assim, por exemplo, se tal matéria eu tô com mais dificuldade, eu coloco uma hora dentro do meu ciclo, uma outra 40 minutos, uma outra 30 minutos, e aí vou passando de uma pra outra, assim. Eu não estudo uma matéria por três horas seguidas. Sempre vou misturando e fazendo seguido, assim. E pra discursiva? Treino. Basicamente, eu tive a sorte, assim, de conhecer no YouTube também um professor muito bom pra prova discursiva, e aí eu assistia também as aulas dele em outra plataforma, estratégia. Eu estudava pra discursiva lá. E aí eu fiz um curso bem completo, assim, de preparação pra repertório sociológico-filosófico, que é muito fundamental na redação da FCC. Então, eu fazia essa preparação com ele, e fazia também uma redação por semana, pra conseguir... Tu lembra qual foi o tema da redação? Oi? Tu lembra qual foi o tema da redação? Deixa eu ver se eu abra aqui. Foi direito à cidade como condição de bem-estar social. Como é que tu desenrolou esse tema? Eu... Tinha... Assim, ele... Esse professor, ele tinha feito uma live, acho que umas duas, três semanas antes da prova, e ele tinha colocado três palpites de temas que poderiam cair. Caraca! Aham. E ele tinha um histórico já de... De sempre ir apontar pra direção, assim, mais ou menos. E aí eu peguei, e desses três temas que ele tinha colocado, eu fiz um esquema mental, assim, do que eu usaria como argumento, como tese, como repertório, como conclusão, caso cada um desses caíssem, né? E aí um desses era direito à cidade, assim, era em outro contexto, mas envolvia direito à cidade. E aí eu já tinha mais ou menos na minha cabeça, assim, quais filósofos eu citaria, quais sociólogos eu citaria. Então, foi um texto que, quando eu abri a prova, não foi aquela sensação de desespero, foi uma sensação de alívio, de saber que eu ia fazer um texto bom sobre aquele tema. Depois manda um WhatsApp pra ele, no Instagram dele, pra agradecer, porque, assim, é a realização de qualquer professor. Aham. Eu já gravei até um vídeo, tá lá no Instagram dele, ele colocou, falando, né, como é que as aulas dele, o curso, ajudaram, assim, foram fundamentais pra que eu conseguisse esse 100 e o primeiro lugar, também. Foi um trabalho muito... Alguém mais tirou uma nota máxima de psicologia? Em psicologia, não. Incrível. Tu deu um salto enorme, 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 enorme. Enorme. E aí tu foi de uma FCC, né, corrigindo, pra uma IBAM. O que você sentiu? Eu já fui fazer essa prova bem mais aliviada, assim, porque eu tinha conseguido esse resultado, então eu tava ainda num processo de alívio, de respirada, de suspiro. E a ansiedade é uma coisa que sempre me atrapalhava, até nas provas, de ficar, de me cobrar muito, de ficar tentando, assim, 10 minutos antes da prova, eu com 300 papéis tentando enfiar coisa na cabeça e acabava que aquilo só me deixava mais tensa na hora da prova. E aí pra fazer essa prova, eu tava bem mais tranquila, assim, porque eu já tinha conseguido esse resultado, né, então tava um pouco mais confiante também. E aí foi uma prova super leve pra mim. Foi uma prova muito boa. Sem cobrança? É, assim, foi muito suave, assim. E aí eu corrigi aqui, e eram 40 questões, assim, foi uma prova rápida também. E aí, das 20 de psicologia, eu errei duas, então... Tá muito bem, nossa! Tá no rumo, então acho que foi uma prova legal também. Na IBAM, não, vou encontrar ainda alguma banca, vou mandar uma quadrics pra você daqui a pouco, pra ver se... Não, quase, foi uma chateação. Tá bom, né, vou continuar com o IBAM. Giovana, nesse seu caminho todo até agora, claro, você já teve, você fez essa opção de entrar no serviço público durante a faculdade, mas nesse caminho todo, que é solitário, às vezes você pega avião e aí dá aquela tristeza, dá aquela ansiedade, dá aquela chateação. Por que você não desistiu? Porque eu tinha um objetivo, assim, basicamente, na lata, é isso, assim. Eu queria muito, eu ainda quero muito, conseguir a estabilidade, conseguir um salário que a gente sabe que, pra psicologia autônoma, é bem distante, assim, pra realidade da maioria, né? Então, assim, você começar a sua carreira com um salário de 12 mil reais, de 11 mil reais, é algo muito distante, assim, pros psicólogos no Brasil. Então, eu tinha muito esse objetivo, assim, de que eu queria conseguir um cargo no serviço público e que eu queria essa estabilidade, que eu queria essa tranquilidade, de ter um lugar seguro, assim, pra que eu pudesse trabalhar. Então, isso tudo, por mais que em alguns dias fosse difícil acordar motivado pra estudar, porque realmente é uma montanha russa, assim, tem dias que eu acordava pensando vou fazer um bom dia de estudo hoje, vou dar meu máximo, vou conseguir, eu quero isso. E aí ia lá e fazia, e tinha dias que eu acordava com zero vontade de estudar, com zero vontade de estar ali com a bunda na cadeira, mas também ia do mesmo jeito, né? Porque só tinha essa opção, e é um caminho bem difícil, como você falou, porque não é simplesmente você escolher estudar pra um concurso, sentar, abrir o PDF e estudar. Envolve muitas escolhas, envolve muitas renúncias, envolve muito desgaste, assim, mental, envolve muito dinheiro, envolve investimento de todos os tipos, né? Então, você precisa realmente ter aquele objetivo e ir atrás, né? E perseguir e aprender, principalmente, no meu caso, a lidar com as situações que vão dar errado, como o TAF, que vão acontecer, que fazem parte do percurso. Mas continuar no caminho, né? Porque, por mais que algumas coisas te insinuem que você talvez pense que está no caminho errado, ah, reprovei o TAF, não vou conseguir nunca. Algumas outras coisas te indicam que você está no caminho certo. Então, é isso, é seguir e até chegar lá, porque eu também sempre lembrava de uma coisa que você falava, né? Que fez dez concursos pra conseguir a sua aprovação e chegou. Então, esse momento chega e aí o que me confortava era isso também. Eu sabia que se eu investisse naquele trabalho, uma hora eu colheria os frutos. E vai colher, né? A gente está esperando isso. Eu quero que você me prometa que você vai mandar uma foto. Sua, se não, termo de posse. Ficarei muito, muito feliz, muito honrada. Giovana, estamos chegando no final da nossa entrevista. O que você pode dizer para o psicólogo que está em casa, sem perspectiva, se sentindo sozinho, desolado, enfrentando os dilemas da vida profissional? Posso dizer que eu também estou enfrentando os dilemas da vida profissional. Porque, além de estudante, né? Para concurso também, sou psicóloga clínica. Então, eu sei bem como que é a dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. Assim, a gente sai da faculdade. Principalmente eu, né? Acabei, assim, de me formar. Então, já é um desafio muito grande você conseguir adentrar o mundo profissional. Estudar, conciliar isso ao trabalho. Sei que é difícil. Mas, se você tem essa perspectiva, esse objetivo, faça o que for possível para você, no seu ritmo, no seu tempo. Se você conseguir estudar uma hora por dia, duas horas, três. Faça o que for possível. E sempre tente se conectar consigo nesse processo. De entender como que está o seu ritmo. Como que está o seu ciclo de estudos. Como é que você está rendendo. Como é que você está aproveitando aquele material. Qual a prova você vai fazer. O que vai ser mais vantajoso para você. E, principalmente, corra os riscos. Porque isso foi o que me fez chegar aqui, né? Talvez eu tivesse tentado ir por um caminho mais seguro. mais certo, né? De tentar procurar um concurso, sei lá, de uma prefeitura com 30 vagas. Talvez eu tivesse conseguido, mas não seria tudo que eu estava imaginando, assim, de conseguir, né? Então, principalmente, é isso, assim. De aceitar que são... que são caminhos que não são lineares, né? A evolução não é assim. Ela é bem assim. Então, entender o seu processo, entender o seu ritmo, ir no seu tempo e insistir, persistir e aceitar os riscos. Porque é isso, é a aposta. E deu certo. E deu certo. Essa coisa de assumir o risco é interessante porque a gente não sabe quando vai dar certo. Então, às vezes, a gente assume, mesmo sem expectativa, vai e faz e dá. Porque acho que é bem a sua história, Giovana. Parabéns mais uma vez. Qual que é o seu Instagram? É... É... Psi... Giovana Forte. Deixa eu me colocar aqui. A oxige... Giovana... com dois M's. Esse daqui? Isso. Maravilha. Assim, me despeço de mais uma entrevista aqui do Psicologia Nova. Próxima pode ser de alguém que esteja aí nos assistindo. Muito obrigado, Giovana. Quem quiser falar com ela, entra nesse Instagram aqui. Ela está aceitando pacientes novos. Imagina ter a possibilidade aí de ter como psicóloga a Giovana, que passou no concurso. Teve uma série de bons resultados. E eu acho que nós não vamos... Sei lá. Nós não vamos ficar sem notícias dela. Porque provavelmente ela vai estar aí em outros concursos. Eu estou cedo. Estou cedo. Talvez PM em Minas Gerais, vencendo o TAF. Olha aí. É um desafio pessoal. Ela sonha com isso. Ela sonha com isso. É. É isso, gente. É. Um grande abraço. Fiquem com Deus e vejo vocês nas próximas lives. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau. 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 Tchau.